Os inimigos tentaram invadir uma agência bancária durante a madrugada em Braúna, na região de Araçatuba. A ação foi frustrada e os criminosos fugiram. O Vitor Garcês conversa comigo agora e traz as informações ao vivo pra gente, aqui direto de São José do Rio Preto. Boa tarde pra você, Vitor. A polícia militar lá da cidade de Braúna, Fabiano, conseguiu evitar então que essa agência fosse roubada aí por esses ladrões. Boa tarde pra você e pra todo mundo que está acompanhando a gente na tarde desta quinta-feira. Segundo informações então da polícia militar lá da cidade de Braúna, ladrões tentaram invadir essa agência bancária quebrando o muro na lateral da agência. Nas fotos que nós recebemos dá pra ver como que ficou o muro desse estabelecimento, né, desta agência bancária. Os ladrões ali utilizaram algumas marretas, martelos também para quebrarem o muro desta agência. E foi então que vizinhos que moram em casas ali próximas a essa agência escutaram barulhos e acionaram as equipes da polícia militar. Assim que as equipes foram até o local, os ladrões fugiram, ninguém foi preso, nenhum suspeito foi encontrado no local. A perícia foi feita também para saber se alguns objetos ali foram deixados pelos criminosos. E com esses objetos a polícia consegue chegar, consegue identificar esses ladrões que tentaram furtar essa agência bancária. Além da perícia, né, a polícia militar também fez uma varredura ali na área próxima a essa agência bancária, mas até o momento ninguém foi preso aí, nenhum suspeito de envolvimento nesta tentativa de roubo contra essa agência bancária foi identificado e foi localizado. O caso foi registrado na polícia civil lá da cidade, as autoridades policiais de toda a região estão tentando localizar aí esses criminosos, mas graças ao trabalho então da polícia militar, nada foi levado também desta agência bancária. O crime foi na madrugada desta quinta-feira na pequena cidade de Brauna, que fica ali na região de Arasatuba, uma cidade que tem pouco mais de 5 mil habitantes e graças ao trabalho então da PM, essa agência bancária não foi roubada, né, moradores ali escutaram barulhos, ligaram para a PM e foi então que as equipes estiveram lá no local e os criminosos fugiram. Esse caso está sendo investigado, os criminosos aí não sabem se eles utilizaram, né, carros, se eram criminosos de outras, de outra cidade, até mesmo da capital paulista, que esses criminosos viajaram até a pequena cidade de Brauna para cometer esse crime, mas isso está sendo apurado, está sendo investigado pelas autoridades, autoridades policiais lá da cidade de Brauna. Fabiano. Os criminosos se aproveitam de cidades pequenas, né, movimentação durante a madrugada é quase nula, quase inexistente, numa cidadezinha pequenininha assim, a proporção de policiamento também acompanha o número de habitantes e o tamanho da cidade, então logo você tem, né, um número bem reduzido de polícia circulando ali na cidade de 5 mil habitantes. Então o criminoso se aproveita dessas situações para tentar êxito na ação criminosa, mas não contavam, né, com a percepção ali, o ouvido dos vizinhos que começaram a escutar barulhos, afinal os caras quebraram ali a parede, né, não é uma parede simples, quebraram a parede ali do, é, do, da agência bancária, então fizeram barulho, esse barulho foi ouvido por vizinhos que então chamaram a polícia. A polícia rapidamente chegou no local e afugentou então esses criminosos que agora, né, estão escondidos, Vitor, e a polícia no encalço. Sim, Fabiana, a polícia procura aí por esses criminosos que tentaram roubar essa agência bancária na cidade de Brauna, ainda não sabe a quantidade de ladrões que participaram desta ocorrência na madrugada de hoje, né, quinta-feira, mas o caso está sendo investigado, a polícia ali de toda a região de Aracatuba está tentando localizar, então, esses criminosos de envolvimento aí nessa tentativa de roubo. Além do trabalho policial, né, câmeras de segurança da própria agência bancária ou até mesmo de outra, de outros imóveis ali próximos a essa agência, devem ajudar também na identificação e na investigação aí desse caso. Você falou, né, Fabiano, que criminosos aproveitam aí cidades pequenas, cidades menores, até mesmo aqui no interior paulista, para cometerem esses crimes contra agências bancárias e também contra instituições aí, empresas de valores. A gente já mostrou, né, já teve uma grande repercussão aqui, um crime que aconteceu na cidade de Aracatuba, que não é uma cidade pequena, né, tem mais de 200 mil habitantes, mas o novo cangaço invadiu Aracatuba anos atrás. E aí, esses criminosos, né, assustaram ali os moradores da cidade de Aracatuba, onde o foco deles seriam agências bancárias. Na época, esse caso também está sendo investigado aí pelas autoridades policiais. Vários criminosos, suspeitos de envolvimento nesse ataque à cidade de Aracatuba, já foram presos e, mais uma vez, uma cidade aqui do interior paulista é vítima aí dos criminosos. Mas, na ocorrência de hoje, na cidade de Braúna, a polícia militar conseguiu evitar que essa agência bancária fosse invadida e fosse roubada pelos criminosos. Muito bem, tá aí, então, né, o trabalho importante da polícia, né, combatendo essa ação criminosa aí, né, conseguiram interromper a ação criminosa e evitar que os bandidos conseguissem acessar a agência bancária. Valeu, Vitor, obrigado pelas informações. Bom trabalho pra você. Agora, 11 horas, aliás, 4 horas.